Bom dia, queridos. Espero que vocês estejam bem. Mais uma semaninha chegando no final. Hoje eu queria convidar vocês para fazer um exercício para a gente começar, talvez, um contato, um primeiro passinho, assim, com muita gentileza, né? Com a nossa criança interior, com alguma situação difícil que a gente tenha passado quando a gente era criança, nossos traumas, né? Que muitas vezes vão estendendo raízes por toda a nossa vida adulta e com os quais talvez a gente tenha muita dificuldade de lidar, né? Então, queria convidar vocês para fazer esse exercício. Então, para isso, né? Que vai ser no final, não vai ser agora, que vai ser no final. Então, para isso, queria que vocês pensassem, assim, em alguma situação ou alguma situação específica ou algo que aconteceu recorrentemente, né? Na sua, durante a sua infância, que te causou um trauma, que te causou uma dor, né? Uma chaga muito intensa. Então, queria que vocês pensassem em alguma coisa relacionada a isso para a gente trabalhar no final, tá bom? Então, vamos começar. Então, encontrem uma posição confortável, pode ser sentados no chão, pode ser sentados numa cadeira, As costas livres, desencostados de espaldar da cadeira ou da parede. Girem os ombros ligeiramente para trás. Sintam a coluna naturalmente se encaixando. Coloquem a coluna numa posição o mais ereta possível. Imagine a sua coluna como uma pilha de moedinha de ouro. Uma pilha de moedinhas de ouro. Relaxe os ombros. Repouse suavemente as suas mãos, nos joelhos ou nas pernas. Verifique qual é a posição mais confortável, relaxada. Os cotovelos devem ficar livres, sem tensão. Os olhos ficam abertos, olhando num ângulo de 90 graus à sua frente, ou semi-cerrados, num ângulo de 45 graus. Recolhe a ponta do seu queixo ligeiramente em direção ao peito. Sinta toda a sua cervical se alongando, trazendo conforto para essa região do corpo. Perceba um pouco a sua quietude, a sua imobilidade. E agora relaxe, todo o esforço desnecessário. Então, por alguns momentinhos, nós vamos nos fazer montanha. Sinta toda a base do seu corpo, trazendo estabilidade. É como se a base do seu corpo deitasse raízes no solo, proporcionando essa estabilidade. Primeiro para o seu corpo. E depois para a sua mente. Uma montanha. Simplesmente descansa suavemente no lugar onde ela está. Ela é firme, mas sem tensão. Ela não precisa fazer esforços para se manter com quietude e serenidade sempre no mesmo lugar. Uma montanha. Uma montanha simplesmente está. Ela se deixa acontecer no presente. Ela não se agarra no passado e nem anseia pelo futuro. Então, repousem um pouquinho nesse estado de montanha. Desfrutem dessa estabilidade. Então, a gente... A gente... A gente... Então, gentilmente, vamos desviando o foco da nossa atenção para a nossa respiração. Então, continuamos usufruindo da estabilidade da montanha, mas, ao mesmo tempo, voltamos a nossa atenção para a nossa respiração. No primeiro momento, apenas observe a respiração, sem interferir. Durante os próximos minutinhos de silêncio, o que iremos fazer? Vamos apenas focar nesse processo da respiração. Vamos praticar, nos tornarmos íntimos com esse processo. Então, inspirando profundo e expirando devagar. Apenas isso, com tranquilidade, sem pressa, sem anseios. Qualquer estímulo que surgir e você perceber, simplesmente solte. E volte a prestar atenção, a focar a sua atenção e fazer amizade com a sua respiração. Sinto o bem-estar, o benefício. Doar, nutrindo o seu corpo. Limpando você de todas essas emoções perturbadoras e negativas. A base desse exercício é praticarmos cada vez mais o relaxamento, substituindo o controle pelo relaxamento, pelo relaxamento. Não controlamos a nossa respiração e sim buscamos relaxar e ficar atentos a ela. Então, pelos próximos minutos, seguimos em silêncio, cada um dançando com a sua respiração, o seu próprio ritmo e tempo. Colaborazando, minuto a sua respiração, todo o seu corpo. Apenas, GPS. Ou seja, pode ser um dançamento. Obrigado. Minuto a sua resposta, nós estamos no total de atentos a sua resposta. Eu estaria atentos a sua resposta. Seja real, eu estaria suta em uma pescação. É bem então. Apenas, eu estaria do outro lado. Obrigado. 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 Suavemente, sem impulso, vamos deixando a nossa respiração livre, vamos abrindo nosso foco, relaxem, soltem qualquer tensão desnecessária e entrem em contato um pouco mais estreito com esse espaço interno que se abriu dentro de vocês, que clareou um pouco mais dentro de vocês, após fazermos alguns minutinhos de silêncio. Recebam esse lugar amplo e luminoso e simplesmente nos deixamos estar, ficar, repousar suavemente nesse lugar. Obrigado. 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 Saber que estar nesse lugar de espaço interno é como se estivéssemos flutuando alguns centímetros do chão, como se estivéssemos em suspensão. Estamos completamente imóveis, relaxados, porém nossos sentidos estão completamente atentos. Não há torpor, não há sonolência, é uma atenção completamente relaxada. Podemos perceber os estímulos externos acontecendo, surgindo, mas não somos mais arrastados tão facilmente por eles. Com o treino, com a prática, vamos conseguindo perceber o estímulo surgir, se formar e naturalmente desaparecer. Exatamente do mesmo jeito como ele surgiu. Esse espaço interno é o nosso refúgio que sempre existiu e sempre existirá. Ele não tem início e, portanto, não tem fim. Está incessantemente disponível para nós, ao nosso alcance, aonde quer que a gente esteja ou vá. Basta que nos demos conta, basta nos darmos conta de que ele está aí e praticando. Seremos cada vez mais capazes de acessar esse refúgio interno em qualquer momento do nosso dia. Então, agora, imaginem no centro do seu tórax uma clareira infinitamente ampla e luminosa. A gente está aqui no centro do seu tórax uma clareira. As árvores altas, as folhas verdes, um lugar infinitamente aconchegante, de paz, plenitude, inquietude. Esse é o seu refúgio interno. Você se alegra genuinamente em reconhecê-lo e estar unido a ele. Então, caminhe em direção ao centro desse seu refúgio, dessa sua clareira e sente-se no centro dessa mandala. Sinta o acolhimento, sinta a serenidade, sinta a paz, sinta como nesse lugar especial e tranquilo. Você pode se soltar de todos os seus medos, as suas amarras, as suas dúvidas. Você está protegido, acolhido e seguro. Sinta os raios dourados do sol incidindo sobre sua face, sobre seus cabelos. Sinta os raios, banhando todo o seu corpo, aquecendo, iluminando, nutrindo e purificando todo o seu ser. Desfrute um pouquinho dessa sensação. Descubra um pouquinho da análise qualquer coisa. Descubra um pouquinho da análise, sem dúvida. Descubra um pouquinho da análise. Descubra um pouco da análise, assim. Descubra um pouquinho da análise. Então vá trazendo à sua mente, gentilmente, uma cena ou uma situação de sofrimento. Quando você era criança, algum trauma de infância que te marcou muito, que foi muito dolorido e que talvez tenha raízes, estenda as suas raízes. Até o dia de hoje, mesmo você já sendo adulto e mesmo que você tenha desenvolvido muitos meios hábeis. Então traga essa situação na sua mente, traga também essa criança em defesa que você foi um dia. Convide-os a se sentar junto com você na sua clareira, na sua clareira de proteção, de segurança, de acolhimento irrestrito. Asegure a sua criança interior ou a criança que você foi um dia, de que aqui ela está protegida. De que você cresceu, se desenvolveu, trabalhou e hoje é capaz de defendê-la, de protegê-la, de acolhê-la. De qualquer dano, de qualquer receio que ela tenha, de qualquer falta que ela possa ter sentido. Então, sentados nessa sua clareira interior, nesse seu refúgio interno, acolhedor, mágico e especial, sinta a luz do sol envolvendo e conectando vocês e simplesmente repouse alguns momentinhos nesse lugar, nessa sensação de proteção e cuidado. Você pode trazer a sua criança ao seu colo, se sentir vontade, aninhá-la, aconchegá-la. E aí Obrigado. 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 Sinta aqui nesse lugar de proteção e cuidado. As amarras, os nós. Que prendem o nosso coração, podem se afrouxar um pouco, cada vez um pouquinho mais, a cada vez que a gente praticar. Então, sintam esse nó se afrouxando, sinta esses núcleos enrijecidos, duros e gelados. Derretendo os boquinhos. O calor do nosso amor, do nosso cuidado, é capaz de fazer isso. Então, olhe bem os olhos da criança que você foi um dia. Faça essa troca energética e de amor com ela. Acarice seus cabelos, seu rosto. E abraça. Desejando e acreditando que você está passando toda a confiança necessária para que ela cresça saudável emocionalmente. Tome o tempo que for necessário nesse gesto. Sinta a energia da bondade amorosa fluindo entre vocês. indo e voltando, perpassando o seu coração e o coração da criança que você foi um dia. Sinta essa energia poderosa. Sinta essa energia poderosa fluindo, nutrindo e curando. Quando você e a criança que você foi um dia se sentirem prontos. Incentive-a. Solte-se. Incentive-a a ir. De pé no centro da sua clareira, você observa aquele ser pequenino, caminhando, sereno, tranquilo e confiante. Ele está imbuído de todas as qualidades e meios hábeis necessários para cuidar de si e dos outros. Ele encontrará felicidade e contentamento. E vocês estarão sempre unidos, cuidando um do outro. Inspirem profundo e expirem devagar. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção, e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Bom dia, queridas! Boa sexta! Bom final de semana! Cuidem de vocês! Para quem tem namorado, feliz dia dos namorados. Para quem não tem namorado, a gente se cuida da gente mesmo. Faz um spa em casa, fica linda, se cuida, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Amo vocês, viu? Cuidei de vocês, tenham um lindo final de semana e seguimos juntos, tá bom? Um beijo! Um beijo! Até!